O sistema de cadastro lançado nesta sexta-feira vai monitorar barragens de água de todo o estado. 9 mil devem ser cadastradas até junho de 2020. Detectamos isso por imagem de satélite, 9 mil em todo o estado, nenhum cadastrado. Alguns nós tínhamos licença, alguns nós tínhamos outorga, a grande maioria sem nenhum tipo de informação, totalmente invisível do ponto de vista de segurança de barragem. Então esse cadastro, o que ele objetiva? Recepcionar as informações dos empreendedores, eles não serão punidos por não terem licença ou outorga, será aberto um prazo, há um termo de compromisso eletrônico em que se abre em prazo, estrutura, como eles devem se regularizar perante a legislação. O cadastro pode ser feito pelo site portal.meioambiente.gov.br barragens. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e o governador Ronaldo Caiado apresentaram um balanço dos seis primeiros meses de gestão. O destaque foi para o andamento dos processos de licenciamento ambiental. Alguns já estavam parados há três anos. É um outro governo, é uma outra metodologia, são outros princípios, que hoje norteiam o governo do estado de Goiás. Também houve andamento na análise de outorga de recursos hídricos, de cadastro ambiental rural e de ICMS ecológico. A revisão de contratos assinados na administração passada, realizada no primeiro semestre de 2019, gerou economia estimada em R$ 2,8 milhões. O governador também destacou o projeto de recuperação de 5 mil hectares das margens do rio Araguaia em Goiás e mais cinco no Mato Grosso, através de uma parceria com o governo federal. O Ministério do Desenvolvimento Regional contratou os estudos, tanto de definição de áreas prioritárias, quanto o projeto executivo, que vai detalhar as áreas onde serão feitas as recuperações, detalhar o orçamento, detalhar uma série de coisas, e ao mesmo tempo, nós estamos promovendo a captação de recursos para o projeto.